Eu tô gravando! tá gravando! Vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo! Ai, minha alma é tão linda! Eu tô gordo! Ai mãe, não liga não! a sua beleza ai eu to tão lindo mas calma beijo vou barriga vou barriga vou barriga com isso na sala de aula isso aqui é preto vestido é inteligente o o o a a ch E aí O que você quer ta partindo? Você respeita o seu professor. Cala a boca, se o bebê da mão... Sai daí, diga-te ouve, vai ser bom! O que você quer ta partindo? Não vai ser bom, não vai ser bom! Não vai ser bom, não vai ser bom! Não vai ser bom! Não vai ser bom! Não, não vai ser bom! Não, não vai ser bom! Vocês vão pensar a cidade abaixo do lado? Ah, professora, por favor! Não sabe, podia ir no lado? Não vai ser bom, não vai ser bom! Não vai ser bom! Não vai ser bom! O que que acontece aqui? É a sua presa lágua! Você vai deixar a cura, é uma garota! Não vai ser bom! 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 Mas isso é discriminação! Assisimo! Assisimo! Não vai ser bom! Não vai ser bom! Eu vou deixar a cura, é uma garota! Não vai ser bom! Se você quiser, é uma garota! o 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